Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês novas opções secretas aqui no Minecraft Poxed Edition Sim galera, hoje trago pra vocês configurações secretas, então já deixa o seu like aí embaixo porque sério, é muito importante mesmo que eu vou mostrar pra vocês galera É muito da hora mesmo, basicamente pra vocês conseguirem desbloquear essas opções porque elas estão bloqueadas assim no Minecraft P, né? Elas estão escondidas, vocês vão precisar basicamente instalar uma textura Pra quem não sabe eu vou deixar o link aqui na descrição, é a mesma coisa que instalar o addon Então eu vou deixar aqui, como instalar addon na descrição você faz a mesma coisa e já vai dar de boa Indo aqui em configurações agora né, que eu vou instalar a textura junto com vocês Eu venho e habilito DevSecretResource, que habilita recursos secretos de desenvolvedores Galera sim, habilita os novos recursos que são ocultos no Minecraft P Começando já aqui ó, configurações de vídeo, só que velho No meu ainda não foi, eu acho que tem que reiniciar o Minecraft P Então era isso mesmo galera, vocês tem que reiniciar o seu Minecraft P É que eu não tinha testado antes porque é tudo surpresa pra mim, eu quero fazer em vídeo com vocês Primeira opção que a gente já percebe que tem é a opção do VR Sim, os óculos de realidade virtual aqui pro Minecraft P E tem como você configurar e tudo mais ali ó, controles de conforto, mostrar tela e tudo mais Tem algumas configurações pra quem usa mesmo o Oculus VR Eu não tenho um pra testar pra vocês, só que desbloqueia essa opção pra quem tem Dá pra você mexer aqui algumas configurações Também temos o debug galera, que sério, essa opção é muito boa Olha, aqui temos ofertas e tudo mais Tem bastante coisa pra você mexer aqui sério Esse botão é super feio, ele ainda não tá tipo assim 100% Mas pelo jeito esses dois botões aqui vão ser adicionados no Minecraft P E nas configurações de vídeo, se não me engano tem até mais Olha, tem a opção de tela inteira, tem escala de guia máxima Nossa velho, olha, tem muita coisa Brilho do Oculus VR, que é o de realidade virtual E outras coisas aqui ó Como esconder guia do VR Configurações avançadas eu não testei Olha, nossa velho, parece até um Optime Fine Tem ali renderização que a gente já tinha Renderização do VR Renderização de partículas galera Que a renderização é tipo assim Se você tá longe, não vai renderizar se tiver nessa distância Mas se você aumenta, se você estiver longe Você ainda vê as partículas Você é sério, é bastante fera mesmo Vou ativar, desativar na verdade Pra não dar lag e tudo mais E por último galera A última opção que a gente tem aqui É a opção de Addons Addons pra quem não sabe Galera, é uma nova forma de instalar mods Aqui no Minecraft P Sem você utilizar mods É bem estranho assim explicar Mas é super fera Eu já trouxe até vídeos mostrando Addons e tudo mais Como instalar E sério, é super fera Aqui tem algumas coisas falando sobre, né Jogadores devem sempre aceitar Addons para entrar Tipo assim, os jogadores pelo jeito vai ser em modo multiplayer Eles tem que ativar os Addons Pra jogar junto com vocês com os Addons É meio estranho porque tipo assim Não tá totalmente explicado aqui como vai ser e tudo mais Mas olha, aqui também temos Addons são aplicados de baixo para cima Isso quer dizer que qualquer coisa presente em dois pacotes Será sobrescrevida pelo mais alto Galera, então parece que você não vai instalar Addons mais por parte de textura Vai instalar ele por essa configuração Então acho que vai ter uma nova pasta para você instalar Addons E se for isso, velho Vai ser muito fera mesmo E os Addons vão ficar agora Muito mais feras Galera, é sério Vai ficar muito mais da hora Igual os desenvolvedores falaram Mas bom, esse aqui foi o vídeo Só para mostrar para vocês Essas novas configurações secretas Que vocês conseguem desbloquear Utilizando apenas essa textura E se você gostou desse vídeo Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal